Fala galera, sou o Olivelto Alves, beleza? Começou mais um vídeo aqui no canal, resolvi fazer esse vídeo aqui para falar para vocês algumas dicas que você tem que, algumas dicas para você comprar o seu Gol Quadrado, certo? Situações que quando eu comprei não tinha conhecimento, não adquiri, não sabia como verificar essas coisas, né? Aí com o tempo de uso tendo o carro que foi me prestando atenção, então, um vídeozinho rapidinho aqui só para falar para vocês aqui, esse barulho que vocês estão sentindo, esse barulho aqui é do carro estar ligado aqui, eu cheguei agora do serviço, coloquei ele para ligar um pouquinho para esquentar, como eu não tinha ligado ele ontem, então eu dei uma ligadinha ele agora aqui. Então vamos lá, antes disso, falar sobre as dicas para comprar o Gol Quadrado, se você não for inscrito, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha, tiver alguma outra dica que você conheça ou alguma dica que te ajuda ou você acha que não é tão importante assim, você me fala aqui nos comentários aqui embaixo aqui e a gente vai trocando a ideia e vai vendo certinho. Então vamos lá, a primeira dica que eu dou para vocês, que eu não fiz, confesso mesmo, é você ter que pesquisar, pesquisa, pesquisa bastante galera, se for comprar o primeiro Gol Quadrado de vocês, na verdade eu acho que eu quero outro carro, né? Não vai lá no primeiro, o primeiro que vocês encontrar, vocês já compram e está tudo certo, você tem que realmente pesquisar, porque às vezes o barato pode sair caro e às vezes o caro está saindo caro, entendeu? Então você tem que pesquisar mesmo. Na casa desse meu Gol Quadrado, ele foi acho que o segundo, terceiro carro que eu acabei vendo, né? Acabei comprando. Que não, até primeiramente eu não queria comprar o Gol Quadrado, não tinha ainda essa ideia, mas depois que eu vi esse carro aqui, esse Gol Quadrado que eu não vi na loja lá, eu me apaixonei por ele, gostei pra caramba, falei, então eu vou comprar, vou ter que levar. Então, primeira dica, tem que pesquisar, como assim? No mínimo você tem que ir, no mínimo, no mínimo, acho que uns três lugares diferentes, tem que pesquisar, por quê? Pra você ter uma base sobre o que está sendo barato, o que está sendo caro, o que está sendo bom, o que está sendo ruim. Se você compra o primeiro carro que você vê, às vezes você vai pagar barato no carro, mas chega e depois vai usar o carro cheio de problemas, tem que mandar arrumar, Então, gasta mais no carro arrumando, do que se fosse o preço dele e tivesse comprado um outro carro, um valor maior, entendeu? Então, primeira dica é pesquisar bem, não só as lojas, tem que pesquisar bem a loja e também o carro, ou se for particular, pesquisar bem, se você tiver condições de pesquisar ali e ver certinho. A segunda dica que eu dou pra vocês, galera, é verificar o conjunto do carro, não somente a parte externa, só a lataria do carro, Porque às vezes o carro está com a lataria tão bonito assim, que você acha, nossa, o carro está perfeito, está com a lataria, está com a pintura bonita, tem um arranhãozinho, Aí você vai ver a interna do carro, está tudo zoado, ou a parte mecânica do carro está tudo zoada, a parte elétrica também, Depois, pra arrumar, você vai ter um gasto também. Então, a segunda dica é verificar o conjunto do carro, dar uma verificada realmente, olha o carro por fora, vê se não tem batido, se não tem nada amassado, Se não foi, o carro não foi repintado, as portas, às vezes, der uma batida lá, o cara não quer fazer o carro todo, só dá uma repintada na porta ali, Verifica o capô se não está tudo amassado, vê a parte de trás também ali, perto do para-choque, dos paralamas, se não estão tudo amassados, certo? E também vê a parte de dentro, vê como que estão os bancos, vê como que está a parte interna, o forro, Como que está a parte aqui das borrachas, das guarnições, se não está entrando água, tem que pesquisar bem, cara, tem que pesquisar bem, E também ali inspecionar bem, na hora do momento você vai fazer a compra do carro, certo? A terceira dica que eu dou pra vocês é ver a parte mecânica, é muito importante, mas a gente, às vezes, acaba esquecendo, né? Também acontece, se você não tiver conhecimento, não for uma pessoa que entende de carro, conhece bem, você acaba deixando passar, Coisas que, isso que eu estou falando, galera, coisas que eu não vi, eu confesso que quando eu comprei esse Gol Quadrado eu levei muita sorte, Acreditei que foi muita sorte, porque realmente eu não vi essas questões, não sabia, Hoje em dia, se eu fosse comprar o Gol Quadrado, realmente eu ia aplicar essas dicas aí, eu ia pesquisar bem, Então a terceira dica é verificar a parte mecânica, você pode fazer isso mesmo, você não tem conhecimento mecânico, mas você pode verificar, Lógico, você vai ligar o carro, virou a chave no carro, ele tem que pegar de primeira, não tem essa de você entrar no carro, Tem que ficar apertando, dando duas, três bombadas no acelerador, pisar na embreagem, pulsar o afogador, pra ligar pro carro funcionar, Não, você vai comprar o carro na Lógico, ela tem que estar bom, entendeu galera? Então você tem que chegar sentando no carro, entrou no carro, bateu na chave, colocou um ponto morto, bateu na chave, O carro tem que ligar de primeira, aí você já vê, nesse primeiro teste de ligar o carro, você já vai ver se a bateria tá boa, Você já vai ver se o... vai ver se a bateria tá boa, você já vai ver se o motor de arranque tá bom, certo? Nessa primeira parte é só de ligar o carro, aí depois o que você faz? Deixa o carro funcionando um pouquinho, vê se ele vai continuar a manter a lenta dele, Presta atenção no barulhinho que o carro faz, que quando você liga ele, ele mantém a lenta, Se ele oscilar muito, pode ser problema, você tem que verificar isso aí depois, certo? Então, presta atenção nessa questão também, ligou o carro, deixa ele funcionando um pouquinho, vê se ele não tá ali, é... não oscila a lenta dele. Com isso, você também, deixando o carro ligado um pouquinho ali na loja, também já vai prestar atenção, cara, que eu não vi também, é que você vai ver se o motor, o carro ali tá vazando o óleo. Você deixar alguns minutinhos o carro ligado, uns 5, 10 minutinhos ali, na loja ali funcionando, não sei, tem loja que realmente não vai deixar você fazer isso, mas se você tiver na iminência já de comprar, você vai falar, não, eu quero fazer o carro funcionar, eu quero ver como o carro tá, você vai deixar o carro ligado, você vai ver embaixo dele ali, perto do motor. Se estiver vazando, cara, 5 minutinhos o carro ligado ali, já vai começar a vazar um pouquinho, você já vai ver isso também, certo? E também na parte mecânica, o que você vai fazer? Você vai abrir o capô e vai olhar ali o motor do carro, ver se não tá... já vi também se não tem muito vazamento, ver se os cabos dele ali estão tudo certinho, você já consegue ver se o cabo que vai dar bateria ali tá bom, eu também tive que trocar esse cabo depois que eu comprei esse carro também, vou falar pra vocês. você também vai ver a questão ali, se os cabos de vela estão bons, você vai ver se eles estão tudo desgastados, você também pode puxar ali o carro pra ver se a vela está boa, você vai ver tudo essa questão, você consegue ver também ali a parte do rotor, você pode tirar o rotor pra ver, fala com o carro, com a loja, né, pede autorização, se eles deixarem, você puxa ali pra poder dar uma olhadinha ali na pecinha do rotor, também essas questões, você também vai conseguir ver, porque o carro mostra tudo ali pra você, esses gol quadrado antigo, você consegue ver tudo, você vai conseguir ver ali se a parte da afiação ali elétrica que vai pros faróis também estão bons, você vai conseguir ver tudo ali. Nisso a gente chega na quarta dica, galera, que é a parte elétrica, que eu também não vi, eu juro pra vocês que quando eu comprei esse carro eu levei muita sorte, porque eu não prestei atenção nisso. O que isso pode fazer? O carro funcionando, você vai lá, o que? Vai apertar a buzina, ver se tá funcionando certinho, porque se você apertou a buzina tem que funcionar, não tem também que apertar aqui, apertar lá, apertando a buzina tem que funcionar. Vai ligar o farol, ver se vai tá funcionando o farol, que nem eu fiz agora, tá funcionando, vai dar seta pra, pra, pros lados, ver se tá funcionando a parte elétrica também, vai dar as luzes altas, vai pisar no freio, ver se a luz de freio vai funcionar, vai engatar a ré, vai ver se a ré também vai, eu olhei pra agora, vi que a minha mãe acabou de acender a luz ali, e levei um susto. Você vai engatar a ré, vai ver se a luz de ré tá funcionando também, porque isso é muito importante galera, você acha que não, mas depois você levar essas coisinhas ali, que você poderia ter evitado, ou ter negociado também né, você vai lá negociar, ah não tá funcionando, aqui a lâmpada não tá funcionando, a buzina não tá funcionando, a luz de ré não tá pegando, alguma coisa não tá funcionando, você pode negociar com o cara ali, lembrando galera, você tá comprando um carro, dos anos 90, esse carro quadrado aqui é 91, então certeza, vai ter alguma coisinha ou outra pra fazer, você tendo esses cuidados, de ver isso antes, você acaba evitando, de chegar na sua mão, você tem que ter um gasto ali, que você, é, não tinha ali necessidade, ó meu irmão chegando ali, fala, leva lá de onda lá, leva lá, ah tá vendo vídeo, agora já era, agora já parou, agora já me atrapalhou aqui, a outra parte que você pode ver também, na parte mecânica, você vai ver, a questão também ali, do próprio, da embreagem, do freio, você vai pisar nos pedais, vai ver se tá tudo certinho, se tá, tá correto ali, certinho, a próxima dica galera, que vocês podem ver, é verificar se o túnel, ali do carro, a hora que você abrir o carro, você vai ver se o túnel, não está trincado, ou tá quebrado, isso é muito importante, eu não vi isso, não sabia, não vi, depois que eu comprei o carro, cheguei em casa, comecei a pesquisar, o pessoal falando, por sorte, graças a Deus, esse carro não estava, com o túnel trincado, graças a Deus não estava, então não tive problema nenhum, mas é muito importante, na hora que você for verificar, verificar o túnel, se não tá, é, quebrado, vou fazer um videozinho também, depois mostrando o túnel, para vocês onde que é, para explicar as dúvidas, aí acho que o último teste, que é um dos mais importantes também, é você dar uma volta com o carro, não compra o carro, sem andar com o carro, eu fiz essa besteira, comprei o carro, peguei o carro, só peguei o carro para andar, quando eu tirei ele da loja, não foi da concessionária, foi da loja, que eu comprei, eu vi o carro funcionando, tudo certinho, paguei o carro, depois explico como que eu comprei esse carro, como que foi o, todo o processo, mas eu só andei com o carro, quando eu tirei ele da loja, então depois que eu andei com o carro, fui perceber as coisas, como que estavam, tudo certinho, os B.O. que teve, então é isso aí galera, só uma dica básica ali, que pode te tirar de grande dor de cabeça, vocês acham que não, mas só isso aí, de você ver essas questõezinhas básicas, já vai eliminar grandes chances, de você ter problemas no futuro, ou você pode fazer, vai ver o problema que está no carro, e vai conseguir negociar, conseguir um descontinho ali com a loja, beleza galera, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu comentário, deixa seu like ali, fortalece o canal, qualquer dúvida, se isso foi bom para você, te ajudou esse videozinho, se comenta ali, ou se ficou alguma coisa de fora, que você acha que poderia pôr, você me fala aí, que também depois eu faço outro vídeo, também dando a sua dica para o pessoal aí, beleza, valeu galera, obrigado, tenha uma boa noite, uma boa tarde, não sei o que vocês estão vendo esse vídeo aí, valeu, falou, até mais, tchau, tchau.